Graças a Deus estamos aqui para mais uma oração da meia-noite e eu quero orar por você, orar por toda a tua vida, por todos os teus caminhos, porque eu creio que há um poder maior do que tudo e esse poder vem de Deus e essa unção, este poder vai tocar a sua vida e vai desfazer todo mal, vai repreender toda a força contrária, todos os grilhões do inferno e você dará testemunho da grandeza e do poder desse Deus, sabe o que Deus ele diz? Eu habito no alto, no santo lugar, mas eu também habito com aflito, com contrito e com necessitado, Deus não está alheio ao teu sofrimento, Deus ele está contigo e a palavra nos afirma, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. E sabe quando nós nos tornamos para Deus? Quando nós oramos, quando nós decidimos buscá-lo, quando nós reconhecemos que sem ele nós não somos nada e que ele é tudo e que ele pode todas as coisas. Então quando a pessoa se quebranta desta maneira e ela se humilha perante Deus e o busca e clama a ele, pede a ele o socorro, então Deus vem e traz o socorro, porque ele também diz na palavra invoca-me e eu te responderei. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Eu entendo que a sua luta seja grande, que a pressão que está sobre você é grande, talvez a sua cabeça não para, não descansa, como a gente costuma dizer, a sua cabeça fica mil, com tantos pensamentos, você quer sair dessa situação e ao mesmo tempo problemas, problemas e mais notícias e você não consegue, sabe, se concentrar, ver uma saída. Mas eu lhe digo que em Deus há uma saída, que em Deus há um livramento, que esse Deus ele pode tudo, ele vai além da medicina, além dos remédios, ele vai além dos tratamentos, ele é Deus. Ele abre portas, ele traz a existência o que não existe, ele quebra o coração de pedra, ele arranca os pensamentos contrários, ele é Deus para fazer o impossível na sua vida. É isso que está no meu coração, é isso que Deus fala ao meu coração, que nada que está na tua vida é impossível diante da grandeza dele. Não tente entender o milagre, milagre não se entende, milagre é para ser vivido. E talvez você queira uma explicação, bispo, mas como Deus vai fazer, como Deus vai agir, quem Deus vai usar, eu não sei. Eu só sei que Deus pode tudo. Ainda agora, pouco à tarde, eu recebi um testemunho maravilhoso, de uma outra pessoa que estava desenganada pela medicina, já com a enfermidade se alastrando, e os médicos chamaram a família e disseram assim, olha, nós já fizemos tudo que a medicina podia fazer, e agora, assim, é o corpo responder, mas não deu esperança para a família. E disse, ó, devido às outras enfermidades, essa situação se agrava, porque é assim, 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 assado. E não deu esperança para a família. E a família se apegou a Deus, se apegou também nesta oração, orando conosco, se apegando a Deus, porque quem faz milagre não é o bispo, não é o homem, é Deus. É Deus que faz, o homem não faz nada, quem faz é Deus. E eles se apegaram a Deus, viram os testemunhos aqui do canal da oração, na nossa lista de WhatsApp, e ali clamaram, buscaram. E o médico que havia dado ali poucos dias de vida, não entendeu nada, e a pessoa recebeu alta. E os próprios médicos disseram, olha, isso é um milagre, isso é um milagre. E um familiar até questionou, mas o senhor não disse isso, 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 isso? Ele disse sim, porque a medicina é assim. Agora, o que aconteceu, eu não sei. Aí, o próprio médico disse, vocês acreditam em Deus, então, agradeça a esse Deus, porque foi um milagre. O que aconteceu não tem explicação. Então, milagre não se entende, não se explica. Milagre é pra ser vivido. Só creia que Deus vai entrar com uma unção poderosa na tua vida. Vai desamarrar os caminhos. Vai abrir portas pra você. Vai desamarrar essa venda. Sabe, essa negociação que tá amarrada a tempo. Ele vai trazer a vitória nessa causa, na justiça. Ele vai fazer o juiz assinar esse papel. E aonde tiver esse papel, ainda que esteja lá no último dos últimos, alguém vai pegar aquele papel e vai botar na mesa do juiz. E ele vai assinar a sentença da tua vitória. E vem dizendo, vai ser ele. Vai ser Deus usando ele. Mas essa vitória vai chegar. Esse pensamento maligno vai sair. O mal que fizeram pra tua vida vai ser desfeito. É isso que eu creio. E é isso que eu quero ministrar sobre a tua vida. E não importa a tua religião. Se hoje você diz assim, ó bispo, a minha fé tá pra baixo. Então que seja pela minha fé, pela unção que Deus tem me dado. Eu tenho fé pra lhe abençoar. Pra ministrar na tua vida o poder desse Deus. Olha, a unção que está sobre a minha vida, eu posso te dizer, é forte pra lhe abençoar. Eu creio no impossível. Eu creio na grandeza do meu Deus. Ele mostra todo dia que ele tem sido conosco. Que ele tem respondido a oração. E eu não tenho dúvida que o meu Deus vai tocar a tua vida. E você vai testemunhar maravilhas. Então eu quero que você ore comigo com toda a tua fé. E se você diz, bispo, eu tô sem fé. Então diga pra Deus, meu Deus. Se o Senhor tá na vida desse homem. Se é o Senhor que usa esse bispo. Então que seja também pela fé dele. Seja pela fé dele. Porque a minha fé tá pra baixo. Mas eu creio, eu acredito. Eu creio que o Senhor é Deus e pode tudo. Ajuda-me na minha falta de fé. Mas que seja, então, pela fé desse homem aí. E deixa pra mim que você vai ver se Deus vai te honrar ou não. Não sou eu. É Deus que faz o milagre. Eu só tenho fé pra orar por você. Eu só tenho fé pra determinar na sua vida. E Deus vai usar a minha vida. Mas é Deus que vai operar nos teus caminhos. Tá bom, gente? Então vamos orar agora. Cara, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui nas letras vermelhas. Inscrever-se. É gratuito. Você clica. Vai aparecer o sininho. Você clica no sininho. Vão abrir três abas. A primeira tá escrito todas. Você clica. Então, inscrever-se. Sininho. E todas. E todas as vezes que entrarmos aqui, o YouTube gratuitamente vai te notificar. Tá bom? E você que já está conosco, deixe o seu like pra que o YouTube indique essa oração pra muitas pessoas. E é momento de oração. Nós vamos falar com o nosso Deus agora. Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu creio, Pai. Eu creio no Teu poder. Eu vejo, meu Pai, o que o Senhor faz todo dia. Eu vejo milagres, eu vejo, meu Pai, que quando o Senhor age, ninguém pode impedir. E há pessoas agora comigo, Pai, desesperadas. Pessoas, meu Pai, que trazem dores, infernidades, tumores, nódulos, caroços, cistos, meu Pai. Pessoas que sentem o corpo morrendo. A doença se agravando, se alastrando, meu Pai. Há pessoas à base de medicamentos, remédios, mas que não resolve, não cura, meu Deus. Mal alivia a dor e os sintomas. E eu Te peço, neste momento, Pai, penetra o Teu poder e faz esse tumor desaparecer, esse câncer. Sumir desse corpo, nódulo, cisto. Essa diabetes, meu Pai. Esse inchaço, essa bronquite, essa penamonia, meu Pai. Toca, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés. Esse inchaço, essa arritmia, meu Pai. Esse coração enfraquecido, essa pressão baixa. Meu Deus, essa artéria obstruída. Esse aneurisma, essa cegueira, meu Pai. Essa paralisia, essa sequela de derrame, meu Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que toda doença, meu Pai, toda dor, infernidade, toda amarração, meu Pai. Esta pessoa que foi vítima de um trabalho feito. Vítima de uma obra de macumbaria, Senhor. De uma feitiçaria, de uma inveja. De uma demanda, meu Deus, que lançaram no casamento. O espírito que traz as brigas, a agressividade, a traição, meu Deus. A frieza, repreenda, meu Pai, todo vício, toda briga, toda destruição deste lar, meu Pai. O desemprego, a dívida, a miséria. Senhor, a falência. Em nome do Senhor Jesus. Toda praga, toda amarração. Meu Deus, a angústia, a depressão. A fraqueza, o desânimo. Essa vontade de sumir, de morrer, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Sonha desta vida. Sonha dos caminhos. Meu Deus, mais uma vez, Senhor. Eu coloco esse óleo sagrado em minha mão. E quando eu estender a minha mão, Senhor, na direção desta vida. Seja a tua mão de poder, Senhor. Com uma das mãos, segure o seu aparelho, o seu celular. E a outra mão, estenda na direção aqui da tela do seu celular. Ainda que você esteja apenas me ouvindo pelo áudio do WhatsApp. Faça isso. Porque eu estendo a minha mão ungida na tua direção agora. E eu profetizo essa mão ungida com esse óleo sagrado. Receba a tua vitória. Cura. Receba o milagre de Deus na tua vida. Seja livre pelo poder de Deus. Seja curado agora. O tumor desaparece. A diabetes. A mão de Deus purifica o teu sangue. Restaura os teus ossos, a tua carne, os teus nervos. Ele toca do alto da cabeça a planta dos teus pés. Receba portas abertas na tua vida. Meu Deus, abençoe agora os caminhos profissionais. Visita o comércio, a loja, os clientes, meu Pai. A fonte de renda desta pessoa. E eu profetizo prosperidade, meu Pai. O recebimento da causa da justiça. Da dívida que essa pessoa tem a receber e não recebe. Em nome de Jesus. Receba prosperidade. Receba agora. Saúde. A força. O ânimo de Deus. O fortalecimento desse Deus na tua vida. Receba a bênção na tua casa, na tua família. No teu casamento. Eu profetizo vitórias sobre a tua vida. Pela unção que Deus me deu. Eu entrego na tua vida esta bênção. Esta unção. Este poder e esta vitória. E você que crê, diga amém. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Está na tua vida. Eu vou seguir aqui fazendo mais orações por toda a tua vida. Mas eu creio que o meu Deus, que é o teu Deus, o Deus da Bíblia. Ele já tocou. E você vai ver o que vai acontecer. Porque Deus é vivo. Deus é poderoso. E porque Ele é vivo e poderoso. E a palavra dEle não cai no chão. Que Ele tocou a tua vida. E você vai ver sinais e maravilhas. Que Deus te abençoe. Neste domingo, teremos a Santa Ceia. Que será uma bênção. Compartilhe esta oração com aqueles que você ama. Com as pessoas que você deseja o bem. E eu tenho certeza também que Deus te abençoará ainda mais por isso. Fique na paz. Eu sigo aqui orando pela sua vida. E pela manhã vamos consagrar o copo com água e fazer a oração do dia. Fique na paz.